Olá, Mestre, boa tarde. Paulo Vidal Antenão. Pedir-lhe uma análise a esta partida. O Famalicão esteve perto de roubar pontos ao Porto. Teve aquele momento em que festejou o golo. Pergunte-lhe o que é que achou desta partida. O Porto ficou distante, não conseguimos. O resumo é muito prático. O Porto fez mais golas do que nós. Tentamos lutar pelo resultado, não conseguimos. O Porto ganhou com mérito por aquilo que fez. A vantagem que ganhou também nos 2 a 0. E depois nós corremos um bocadinho atrás do prejuízo. E foi esse o resumo que se fez no jogo. A questão colocada pelo João Filipe Brandão, da Bola na Rede. O Famalicão teve dificuldades em defender a profundidade, principalmente durante a primeira parte. Como corrigiu isso e considera que é culpa dos centrais na medida em que foram algo lentos na abordagem aos dois lances do gol? No futebol a melhor forma é arranjar culpados para tudo e para tudo o que acontece. Aqui não há culpados. Aqui há um jogo de futebol. Há uma equipa que pode ganhar, empatar ou perder. Era o momento do jogo em que nós trabalhamos e sabíamos que os dois ponteiros de lança do Porto procuravam a profundidade tanto no chão como pelo ar, com as bolas por cima. Não interpretamos bem esses dois lances. O Porto tirou vantagem e tirou benefício nos golos nesses momentos de jogo. O Pedro Cadima do Jornal da Bola pergunta quais foram os sentimentos que o Iveira teve com o golo anulado, entre as emoções de um banco inteiro a festejar e o líder depois com a sua anulação. Se o via como uma recompensa pelo esforço da equipa na segunda parte? São momentos naturais. Quem está no jogo, tanto os nossos adeptos que vivem com intensidade o jogo e para eles também uma palavra de apreço. Infelizmente não conseguimos lhes dar um resultado que pudéssemos somar um ponto no mínimo a algo mais por mérito também do adversário, mas agradecer o apoio que tivemos da parte deles, sempre incansáveis. Agora, nós vivemos o jogo, obviamente, com os golos. O golo é o significado daquilo que é o jogo, é a festa do espetáculo e, obviamente, quando acontece, é normal o festejo de todo o banco, de todos os adeptos, toda a massa, de todos aqueles que são apaixonados pelo Famalicão. No entanto, pois, houve uma correção e inverteram essa situação num golo anulado e nós temos que respeitar, mas são situações normais que se vive e quem está dentro do jogo, a adrenalina, a vontade de querer ganhar, sentir o jogo, são situações normalíssimas. O António Vieira, da TVI, pergunta, sai certamente com um sabor muito amargo deste jogo. O Porto fez o 2 a 0 quando o Famalicão estava por cima e o golo anulado. Mostram que o resultado poderia ter sido o empate? Isso a mim não me conforta. A verdade é que nós temos dois jogos, zero pontos e nós estamos aqui a assumar pontos. Fica uma referência aqui, entramos sem querer jogar, demos a bola ao Porto para nitidamente defendermos, depois equilibramos o jogo, tivemos um para fazer, não conseguimos. Depois, se foremos com o segundo golo, corremos atrás do jogo, na segunda parte, os jogadores tiveram uma atitude e um comportamento de louvar, muito bom. Essa é a equipa e o comportamento que está mais próximo daquilo que eu pretendo no futuro. E os jogadores a esse nível conseguiram na segunda parte ser diferente, mesmo não dando muita qualidade ao jogo, que eu acho que a equipa tem que fazer mais. Tem que chegar mais vezes à baliza do adversário, é esse o futebol que eu defendo, é isso que eu acredito. Mas não me conforta ter a sensação que podia ter empatado ou não. A realidade é que não ganhamos o jogo, nem tão pouco empatamos e foi o resultado que aconteceu. A pergunta do Rui Teixeira da SIC. Na primeira parte, sobretudo a primeira meia hora, o Famalicão estava com dificuldade em lidar com a pressão do Porto. Quando a equipa reage, acaba por sofrer o 2 a 0. Isto podia ter condicionado o desempenho no resto do jogo, mas não aconteceu. O que é que disse aos jogadores ao intervalo? Pergunta o Rui Teixeira. Nitidamente, nós ainda não entramos bem. Entramos a oferecer nitidamente a bola ao Porto. Também por muito mérito da pressão alta do Porto, mas eu acho que a nossa equipa é capaz de fazer mais. É uma questão mental, é uma questão de confiar e acreditar naquilo que se faz. Fui, no fundo, a algumas dessas mensagens que tentei passar para a segunda parte. Os jogadores libertaram-se mais, conseguirem se envolver mais no jogo, chegar mais vezes à frente, criar dificuldades ao Porto. Mas não havia muito mais que pedir, se não que fossem diferente dessa primeira meia hora, que não foi boa e todos nós percebemos aquilo que fizemos, ou melhor, que não fizemos e temos que fazer. Esta questão do Pedro Fernandes, da Rádio Observador, vai ao encontro daquilo um pouco que o Ivo já disse. Ele pergunta, pelo que o Fomalicão fez na segunda parte, se considera que o empate seria o resultado mais justo? Ah, isto, as injustiças não contam muito para números. A verdade é que quem leva os pontos é o Porto, por mérito, porque fez dois golos. O que eu registro aqui no jogo de hoje é nitidamente aquilo que não aconteceu na primeira jornada, que a equipa não teve bola, não quis jogar. Fizemos um jogo muito aquém daquilo que os famalicenses pretendem e daquilo que eu quero para a nossa equipa. E hoje já houve alguns sinais e eles já perceberam o tipo de jogo que nós queremos, o tipo de jogo que é mais aliciante para o crescimento dos mesmos, para procurar mais a baliza do adversário, mas obviamente que isso só acrescenta e faz sentido somando pontos, porque caso contrário não tem muito sentido. As duas últimas questões, do Paulo Duarte, da CMTV, apostou em bloquear o jogo do Porto na zona de construção. No entanto, dessa forma, abriu espaços entre linhas defensivas. Jogar olhos nos olhos com este adversário custou-lhe os três pontos? Não, são observações que eu respeito, são formas de ver o futebol, muitas redutoras. Isto para dizer o quê? Que se as pessoas preferem que se baixe as linhas e se jogue dentro da área e se ganhe ou se perca um zero sem atacar uma vez a baliza do adversário, se calhar para mim é mais frustrante como treinador sentir e passar por um momento desses. Eu acho que nós estamos aqui a alavancar e a fazer crescer atletas. Estamos aqui, para além do resultado também, que todos nós queremos e eu também quero e não fujo a isso, para trazer pessoas ao futebol e, se Deus quiser, no futuro, para ter os estádios cheios, se for possível. E as pessoas só vêm ao futebol quando vêm espetáculos. Obviamente que o espetáculo associado ao resultado, tanto melhor, mas não há exposições aqui, há estratégias, cada um defende a sua, nem eu vou ceder àquilo que os outros querem, muito pelo contrário, vou defender aquilo que eu acredito no futebol e não é, obviamente, por observações desse género que eu irei mudar ou não a minha forma. O Joaquim Jorge, da TSF, diz, lançou do banco quatro jogadores vindos da equipa sub-23. Pergunta-se, é uma aposta assumida ou se faltam soluções ao plantel? É a equipa que nós temos, é os jogadores que estão disponíveis, é neles que eu acredito, é com eles que eu tenho que trabalhar. Não me conforto, nem pouco mais ou menos, me refugiar nesse aspecto. Hoje, jogaram bastante jovens que compõem o plantel do Famalicão. Nós temos que acreditar neles, confiar neles. Eles jogaram porque eu assim decidi, por isso não há nada aqui de anormal naquilo que é o processo. São jogadores como os outros e são jogadores para potenciar no dia-a-dia e se eles estão cá é porque eu acredito, porque eu confio e têm que agarrar estas oportunidades. Obrigado.